E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jellis, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha análise, eu sei, atrasada do 11º episódio de Doom Patrol, o Patrulha do Destino, que tá chegando ao seu final pelas minhas análises, mas na verdade já chegou. Eu vou fazer essa análise aqui do 11º episódio e aí vai ter a crítica de The Marvels no dia seguinte e no outro dia já a nossa crítica, a nossa análise aqui do episódio final de Doom Patrol. Eu estou enrolado aí com muitas coisas pra fazer, né? Mudanças, vocês estão vendo um cenário diferente e tal. E ao mesmo tempo, um monte de vídeos saindo no canal, né? Então espero que vocês me perdoem. Mas vamos falar desse episódio que é bem interessante porque a gente vê e tem a volta do nosso querido Niles Colder, ou nem tão querido assim, né? E ao mesmo tempo, o quão problemático é essa vida dos nossos heróis que precisam apenas resgatar a sua longevidade, mas não conseguem fugir dos seus traumas, né? Mais uma vez, a Doom Patrol vai atrás de resolver algo e falha miseravelmente, achando ali pequenas soluções ou pequenos entendimentos sobre si próprios e sobre esses traumas durante o processo, não é mesmo? Antes da gente continuar, se inscreva, deixa o seu like aqui embaixo que acaba ajudando demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma e vocês saberem das novidades que estão saindo aqui do canal. Então mais um pouquinho, se inscreva e deixa o seu like, realmente acaba ajudando demais a gente, beleza? E se puder se tornar um padrinho ou um membro, é mais uma maneira de você ajudar aí o Dog Channel a continuar crescendo e chegando a mais pessoas, beleza? Então, cara, vamos falar aqui desse episódio que começa com os nossos heróis ali perdidos no fluxo do tempo, né? E é um efeito especial a lá de um Patrol, que sempre foi bizarro, sempre foi... A estética da série foi ser meio tosca, pra ser sincero, nesse sentido. E faz uso aqui, tá ligado? A gente vê eles meio que flutuando no espaço ali, depois o Vicky com as suas novas atualizações constrói uma espécie de uma cápsula, um domo ali que protege eles dentro dessa cápsula, né? E eles vão conversando e trocando ideia dentro da cápsula e o Kik, que é aquele fantasminha lá, o espírito negativo jovem do homem negativo vai e acaba entrando no Ciborgue ali, porque ele sentiu a presença da longevidade, porque ele já esteve com isso por muito tempo e acaba atualizando o sistema do Grid, dentro do próprio Ciborgue ali, colocando, falando, ó, tem três portais aqui que é onde o Kik reconheceu essa energia e, basicamente, nossos heróis, então, tem que se juntar, né? E cada um atrás da longevidade, eles tinham três chances de pegar o colar do Niles de volta e recuperar a sua longevidade, né? Porque é, basicamente, pra isso que serve. E quando eles decidem ir pra lá, cada um volta num período do tempo especificamente. Então, primeiro a gente vê a Madame Rouge, a Laura, né, indo pra Antifarm, pra Fazenda de Formigas, em 1949 onde tem o projeto Immortals ali, ela tá ajudando tanto a Fazenda de Formigas quanto o próprio Niles. A gente tem na Mansão Doom, em 1996, na Mansão da Patrulha do Destino, onde a gente vê que os nossos heróis ali vão se confrontar ou com o Larry com a sua própria versão ou a Jane com o seu pai, basicamente, uma figura paterna ao qual não fez mal pra ela, né? Porque a gente sabe o que acontece. E também temos o nosso querido Cliff Robertman que vai sozinho atrás dele no Paraguai em 1948 quando ele pega o colar, tá ligado? E a gente vê, nesse momento, então, que temos voltas aqui. A volta do Niles, que é a coisa mais interessante. O que é legal pra gente, como fã de Doom Patrol, né? Ele vai conectando todos esses eventos e momentos que a gente passou por outras temporadas. Então, isso é bem maneiro, saca? A gente vê que, enquanto alguns têm uma relação um pouco mais saudável com o Niles assim, outros já os detestam de todo sujeito, que é o caso do Robertman, né? Ele passa ali o episódio inteiro tentando pegar a força, o colar do Niles, enquanto o Kipling. Lembra do Willoughby Kipling? O nosso Constantino do Paraguai, literalmente, aqui no caso, né? É o cara que tá protegendo o Niles ali e que fala que não vai interferir, né? Ao mesmo tempo que ele tá sofrendo pelo cavalinho que ele é apaixonado. Então, a gente vê o Kipling aqui, o que eu adoro, porque eu gosto bastante do ator. A gente vê o Niles, que acabou de fugir com a sua longevidade. Depois da gente ver, do outro lado, a gente vê a nossa querida Laura tendo que ir atrás do Niles e conversar com ele, né? Na verdade, ela dá um cacetão nele, ela desacorda ele ali e acaba confrontando a si mesma, né? E ela, é interessante a parte dela, porque ela odeia tanto ela, que ela chega, depois de conversar, se deixar chateada, depois de se envolver com a pessoa ali, com ela mesma, ela deixa marcas físicas, porque ela se odeia tanto, desde sempre. E é quando você tem a oportunidade de voltar no passado e corrigir você mesmo e você não ouve, porque você sabe que você não vai ouvir, você só agride, tá ligado? Ela perde todos os argumentos ali e pra tentar corrigir ou puni-la, ou punir a si mesmo de algum jeito. O que é interessante, uma forma interessante de se lidar com o trauma, porque a série sempre falou sobre isso, né? A gente sabe. E outra coisa interessante é a Crazy Jane, que é a dona do episódio, basicamente. Por mais que a gente tenha o Niles, a volta do Kipling, tá ligado? Tem um monte de coisa. Mas a Jane aqui, ela é a dona do episódio, cara. Porque a gente vê que ela tá, há vários episódios, sofrendo com a ausência do Underground, ao mesmo tempo ouvindo as vozes na cabeça dela e não sabendo identificar o que que tá acontecendo e não conseguindo acessar o Underground, não conseguindo acessar as outras pessoas, né? E ela tá sofrendo com isso. E ela tá cansada. Ela quer paz. E paz, no caso da Crazy Jane, é o quê? Finitude? É aceitar a finitude? É aceitar que agora que eles tão morrendo é aceitar essa morte? Saca? Então, é uma bela discussão com ela ali. A gente tem isso com o Larry também. O Larry tá em contra o homem negativo, o espírito negativo adulto, que foi embora e deixou o Kipling junto com o Larry. E eles conversam lá, você me abandonou aí, tá? E eu não tô triste que você me abandonou. Eu tô triste que você tem me dado a esperança de ser pai de novo, de ter sido... De criar essa coisa boa em mim, ao mesmo tempo que tem sido extremamente doloroso. Porque ele não sabe cuidar do filho, ele tem medos. Saca? É tanto medo que o próprio espírito negativo toma conta do outro corpo, do Larry, do passado. E fala, você tem tanto medo, você pode até ser mais forte que o meu Larry, mas você ainda tem tanto medo. Esse medo de tentar, medo de arriscar, que o Larry sempre teve. Saca? E aqui ele fica procurando resposta, apesar de, assim, já saber o que ele tem que fazer. Tem que abraçar, aceitar e deixar as coisas rolarem. O Larry não consegue fazer isso. Ele não consegue se deixar abraçar, né? E não consegue também ouvir os conselhos, que é enigmático. Assim como o espírito negativo antigo. Que pra poder, sei lá, aflorescer, sabe? Usar a energia que tem e florescer. Ou seja, isso não é a morte que o Larry tá passando. É, na verdade, a morte desse corpo pro Larry virar outra coisa. Talvez seja isso, né? Então, olha só que momentos bacanas. E a gente tem também o próprio Vic aqui conversando com o amigo dele, o Derek. Só que no futuro. No futuro, onde ele é um professor também. Eles levam o projeto de robótica pra frente. E acabam ensinando outras crianças ali. Que são crianças que acabam ajudando o próprio Vic a solucionar como eles vão sair dessa. Saca? E por que eles vão sair dessa também, né? Porque eles se questionam. A gente precisa sair dessa? A gente vai voltar pra quê? Pra enfrentar Immortals, que é impossível. As bundas. Os zumbi bundas lá. E como é que a gente vai fazer isso? Saca? E a gente vê em todo momento. Que por mais que o Cliff. Que a Laura. E por mais que a Crazy Jane. Precisavam ter uma missão ali. O próprio Larry. Precisavam ter a missão de encontrar e recuperar a sua longevidade. Eles ficam presos nas suas próprias coisas. Nos seus próprios enfrentamentos. O Cliff com o nosso querido Niles. E a gente vê aqui a percepção que o Niles é um cuzão. Mas não é aquele cuzão ainda. E a gente vê o final dessa história do Cliff também. Depois de várias coisas acontecerem. Que foi o Cliff pra salvar o Niles. Que acidentalmente quebrou a coluna dele. Deixou ele paraplégico. E aí você fala. E o Cliff fica com aquela, né? Cara, por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu faço isso? Por que que eu estrago tudo? É mais uma vez o Cliff ferrando com tudo. Saca? E é um personagem que... Tudo que toca dá ruim. E ele tem essa culpa dentro dele. E o cara que ele odeia foi o cara que ele quebrou. Que também é o cara que quebrou ele. Né? Porque o Niles fez crueldade com todos eles. No fim das contas. Não se esqueçam disso. O Niles passa de bonzinho nesse episódio. Mas ele é um grande arrombado. Mas ao mesmo tempo. É uma relação muito complicada. Porque é a família que eles conhecem. Então um ferra o outro. Um ajuda o outro. E no fim das contas. Eles são a única coisa que eles tem um ao outro. Saca? De verdade. Assim. Pessoas quebradas. Que se encontraram. Nas seus traumas. Assim. E que vão se entendendo. Apesar de se machucar. E continuar se traumatizando. Se entendem nesses traumas. O que é meio absurdo. Quando a gente para pra pensar. Né? E falando muito. Aqui. Da Crazy Jane. Quando ela confronta o Niles. Ela pede pra ele colar. E depois ele fala assim. Ah bom. Eu sei que você não vai me dar. E tal. Mas ela fala assim. Você pode me ajudar. De um jeito mais bizarro. Mais estranho. Você talvez seja essa a única pessoa. Que consiga fazer isso. Que é ajudar ela. Que ela precisa se entender novamente. E ela passa o episódio. Se perguntando. O que que ela precisa fazer. O que que ela quer. Ele pergunta pra ela. Né? O Niles pergunta pra Jane. E ela fala que ela quer paz. Uma paz que é impossível alcançar. Porque a Jane foi projetada. Pra sobreviver. Pra se adaptar. Pra ser essa versão adulta da Kay. Né? Então assim. É difícil isso. Ela tá cansada de lutar. Mas ao mesmo tempo. É o que ela precisa fazer. E aí. As outras pessoas aparecem pra ela. No final. Quando ela tá quase entendendo. E tendo entendimento disso. Junto com o Niles ali. Que é um baita psicólogo. Diga-se de passagem. Nesse entendimento. Ela vê as outras pessoas. E fala. Todas nós. Passamos pelo trauma. Pelo abuso do pai. E ela fala isso. Ela fala isso. A gente nunca ouviu falar. Ela dizendo. Que foi o que aconteceu. Que foi abusado pelo pai. Né? E todas elas sofrem. Porque todas elas guardam essas memórias. Então não é uma pessoa que sofre mais. Uma pessoa que sofre menos. Não é a Kay. Que é a única que sofre. Todas elas sofrem com isso. E por isso. Elas todas são quebradas. E é mesmo. Nesse momento. Que ela aceita isso. Que ela diz isso. Ela meio que entende. Todas as outras personalidades. Numa comunhão ali. Num sentimento de sororidade. Até. Né? E elas entram no underground. Falam que não precisam mais dele. E agora parece que todas elas subiram. Pra Jane. De verdade. Criando a calendoscópio. Que parece que é a Jane. Com todas as pessoas. E todas as personalidades. E poderes. Somadas. Em uma única pessoa mesmo. Numa única cabeça. Numa única frente. O que pode ser muito poderoso. E ajudar. Eles no final aí. No próximo episódio. E a gente vê. Que os heróis ali. Decidem agora. Cara. O que a gente tem a perder? A Rita tá lá. A Rita que tá ausente nesse episódio. Porque ela tá em coma. A Rita tá lá. Quase morrendo. A gente tem essa vida aqui. E a gente tem que fazer alguma escolha. Com o que resta disso. Que é tentar salvar todo mundo. E a gente mesmo no processo. E vamos para o episódio final. Nesse sentido. Cara. Gostei bastante do episódio. Gostei bastante. De ter visto o Niles de novo. Até o Kipling. Tá ligado? Eu adoro ele. Eu adoro o ator. E dos nossos heróis aqui. Mais uma vez. Tentando uma maneira. E só. Falando assim. Beleza. Vamos juntar os cacos aqui. E ir para a próxima. Na próxima a gente tenta de novo. Do Patroa. Sobre isso. Sobre tentar. E tentar. E derrapar. E tentar de novo. Isso é bem legal. Cara. Me dê o que vocês acharam do episódio. Da minha análise. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos na bunda. Valeu. Até a próxima. E se inscreva. Deixa o like. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma